Música Coisa linda, onde você está? Não precisa nem chamar Coisa linda, onde você está? 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 Como é que você está? Como é que você está? Você está chegando a Monterrosa! Monterrosa! Levanta o braço! Uhu! Monterrosa! Monterrosa! Uaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuu! O papai passou E Alice Adorou O papai é um bom Filoto E Alice uma boa Menina Uhul Papai, por que você está subindo? Por que eles estão filmando a gente? Eba Você gosta que o papai busca você na escola? Sim Por que? Porque sim Porque sim na resposta, eu quero saber por que Porque você gosta de mim? Porque eu gosto muito de você Você me ama? Sim, eu te amo Ah, sua linda, eu também te amo Manda um beijo pra câmera Tchau, pessoal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E deixa seu joinha E deixa seu joinha Dá like Dá like E se inscreve no canal Agora, vai, canta Chegou a hora Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar Aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Vai Já apagou a velhinha tudo? Vou mandar esse filmezinho pro papai Opa Eu adoro esse bolo Parabéns, Alice Muita felicidade Muitos anos de vida Viva, Alice Pode apagar, pode Viva, Alice Que delícia Que delícia Que delícia Parabéns, Alice Muito obrigada Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida